Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E manos, eu sei que eu não trago muitos vídeos de raid aqui e eu resolvi entrar num grupo aqui de uma raidzinha 226, cara Eu nunca fiz uma raid com tão pouca gente, só tá eu e mais um paladino de healer A gente vai começar a matar o primeiro boss agora e vamos ver como é que vai ser Eu consegui até colocar o frame da raid aqui pra ficar mais safe Vai ser eu e esse maluco, mano, não quero nem ver, velho Será que a gente tá com a cor indi... Nossa, já começa que o pai não trouxe food There is no food for me Não é possível, eu não tenho nenhuma Essa aqui, dá vigor por uma hora, não Acabou, eu esqueci de comprar, velho, meu amigo O que é que eu posso fazer, né? O maluco já morreu, o cara já morreu, chegou morto Tá bem aí, meu parceiro Não consegui dar o resto dele Acho que o cara caiu O ruim de fazer a raid é que a gente tem que ficar esperando todo mundo Então é um conteúdo que demora um pouco pra fazer, né? Mas, mano, os meus status no momento são esses 200 de item level E... Assim, né? Vocês viram no último vídeo que eu coloquei um escudo E... A minha arma tá bem fraca, né? Eu posso mudar pra cajado Vamos ver se vai interferir muito na minha cura Vamos ver, isso aqui vai ser bom que vai ser um teste Se a galera tiver boa no DPS Vamos ver, vamos ver o Warlock Vamos ver como é que ele tá 27, 200, 200 Tá fraco Cajado, 1, 9, 7 É... Acho que 2, 2, 6 Se for todo mundo mais ou menos nesse Warlock aqui, né? Tão fodido Inspecionar Nossa É aquilo que eu disse O maluco tá 215, velho Parece um paladino, um guerreiro Tá jogando G Fury Caraca, vamos ficar de olho Não, ele é um guerreiro mesmo Caraca Não, ele parece um paladino e tá jogando de guerreiro Jogando de Fury Não Ih, então vamos começar as curinhas aqui, velho Começar as curinhas Ah, eu coloquei um... Nossa, tem que aumentar os frames Não ficou bom desse jeito que eu fiz aqui, não Vamos olhar aqui o meu tanque Não dá pra ver, tá vendo? Tá procurando o cara e ele não tá recebendo Não cura por quê Pelo aí Se bem que quando tá assim A raid tá um pouquinho menor Os bichos tem menos vida, né? Tem toda aquela... Nossa, mano Tem que despelar os caras, velho Poder despelar aí também O meu parceiro O meu consagrado O meu chegado Caraca, o pai curou 1.8k Só na brincadeira Eu não usei nada Uh É tome Vou puxar minha aurinha Pra recuperar a mana aqui Puxar o boss é trolhos, hein? Se puxar o boss tá trolando Desperou o tanque Boa, a galera tá dando interrumps Camamanos Pra curar raid Ele é muito gostoso Muito gostoso Ainda mais com esse lendário Que eu tô utilizando aqui Que a cada 5 Se eu uso maré curativa Ou onda curativa Ele vai estacando Estacando Até 5 aplicações Aí na 5ª aplicação Ele dá uma cura Bem mais forte Na minha... Na minha cura em área Tá ligado? Na minha... Nesse aqui, ó Chain... Chain Hill Como é que chama essa skill? Cura encadeada Ele dá uma cura bem louca O palinho agora resolveu gastar Ó o BOE Ó o BOE Se vier... Nossa, se vem Irmãos Irmãos Se vier um BOezinho aqui Podia tá todo mundo aqui, né mano? Bom, não vou... Não vou potar Porque eu não sei como é que vai ser Atrás dos meninos Então... Morreu e ficou morto lá E aí? Não estamos em Discord Pra saber Deve ser a... Aí ficar O cara até ficar Maninho falou que ele ia voltar logo Enquanto eles vão continuar dando inspects aqui na galera Pra saber como é que tá o pessoal da rádio Vamos ver o Monk Monk DPS 1,9,6 Tá com uma arma de 17, uma 1,8,7 Ele tá usando de Andarilha do Vento E ele tá usando esses talentos aqui Beleza, isso aqui é bom que a gente vai fazendo um estudo do pessoal, né mano? Você vê que os guerreirinhos aqui bateram, mano O Fúria bateu menos que o Armas Deixa eu ver como é que tá o Armas A gente deu um inspect no Fúria Inspecionar O Fúria é o que tá 215 de item level Vamos ver o Armas 209 E ele... Mas eu acho que o Armas ele bate mais AOE mesmo, né mano? Ainda mais com o Lendário Se for aquele... É Esse Lendário aqui pra guerreira é muito forte Quando ele ativa o Tornado de Aço Temeridade Ou Avatar Ah, os caras aqui ficaram maluco O Avatar Ele... Ele ativa outra parada, né? Deixa eu ver se é isso mesmo Eu só sei que quando os caras usam algum... Um dos três Aí ativa o outro Mano, é muito forte Muito forte Deixa eu só confirmar se é isso Porque, né? Eu não tenho guerreiro Ou lança... Lança aleatoriamente Ah, ele lança uma aleatoriamente Então se você canjura o Avatar Ele tem a chance de dar o Tornado de Aço Tá ligado? Então é isso mesmo que eu tava falando Bem forte, bem forte Vou continuar ele dando Inspect O outro Healer Vamos ver como é que ele tá Se ele tá bem das pernas O outro Healer Ele tá 216 O Palinha Os talentos que ele tá utilizando aqui Nice Ele joga PVP? Ó, o maluco é bom no PVP 1.600 O 3x3 dele ele tá 1.590 Nice Lendário que ele tá utilizando Choque Sagrado protege o alvo com o escudo de luz São tantas opções Eu já tinha pego esse Hunter aqui, cara Juro pra ti Será que vai dar bom, galera? Se você puder Deixa um like no vídeo Comenta Manda um salve pra nós É muito bacana Essa interação com vocês E eu vou trazer mais raids aqui Isso aqui é um vídeo de teste, né? Pra ver o... Como é que tá a nossa cura Pra ver como é que tá o dano da rapaziadinha Mas vocês viram que não tá... Tem... Tirando esse cara que tá... Que tá mais forte aqui O resto tá tudo 200 de item level, mano Onde será que cai a vida do boss? Não dá pra ver? Minhas barras tão uma atrapalhando a outra Meu amigo Aí é um tal de sumona Os caras não chamam o DPS que tá faltando É só DPS que tá faltando Chama qualquer um O cara tá me sumonando Isso, é isso Tô aqui do seu lado já, jovem Como é que tá o... A gente já viu... Vamos ver os tanques como é que eles estão Inspecionar 209 Escutão da hora Mano, na verdade não é tão da hora não Mas... Nossa, só o... A camiseta dele tá da hora O resto tá meio... Meio mais ou menos, né? Vamos ver o outro 207 É, tá tudo perto do 210 ali de item level Os tanques... Os tanques estão bem equipados Então... Como os tanques estão bem equipados O que acontece? A gente vai conseguir fazer uma boa... A gente não tem que ficar toda hora Topando a vida do tanque Porque tem uns tanques, cara Que ele toma uma pancada do boss A vida faz assim, ó Fium! Eles vão ter que trocar stacks, né? Trocando stack E a gente não vai ter que se preocupar tanto com eles Então a gente pode focar um pouco mais Da nossa cura Nos players que vão tomar mecânica Né? Aqui Vou até botar meu fone, mano Porque é uma mecânicazinha Que a gente tem que desviar E tal Não sei se vocês sabem A mecânica desse boss aqui Basicamente os tanques vão tancar Ele aqui na frente, né? E aí os healers e os DPS Vão ficar todos meio espalhadinhos aqui Tem que ficar ligeiro Porque de vez em quando Ele casta uma skill Além do AOE que ele já dá normal Ele casta uma skill Que não pode ficar frontal com ele Senão vem um bagulho do céu E pode deixar uma marca de sangue no chão aqui Sem contar o dano que você toma Então você vem, esconde um pouquinho E depois pode voltar a bater nele normal Os healers tem que aguentar, né? O dano Vai ter uma outra fase Que ele vai vir aqui pro meio Né? Você pode bater nele Até ele começar a andar Ele começou a andar Você vai ficar escondendo Atrás dos pilares E desviando das orbs Que tiver Vocês vão ver na prática Nas orbs Se a orbs te pegar Você toma fear E vai cair também Uma poça no chão E aí vai prejudicando toda a raid Porque aí você não consegue mais É... Esconder, né? Você vai ficando com Todo sujo O pessoal começa a morrer E é um boss relativamente Bem tranquilo No normal É muito easy isso aqui Vamos ver como é que a galera vai fazer Torcei pra tudo dar certo Nossa, tá me incomodando esse Negócio aqui, irmão Eu acho que eu vou Vou colocar aqui de lado mesmo Colocar a raid aqui Deixar a barra de postura aqui onde tava A barra de cast eu vou subir um pouquinho mais Aí Tava sim Eu tava mexendo também nas configurações Do Elrui aqui Aí eu achei as configurações de raid, né? Aqui a gente consegue mexer Tipo, na altura No comprimento Eu deixei um pouquinho mais estreito Tava... Se eu não me engano Tava 94 isso aqui Tava meio assim, ó 94 E aqui tava 46 mesmo Aí você pode mexer na altura Você pode mexer na ordenação do grupo Tá ligado? Ordenar grupo Por classe Aqui ele vai deixar... Ah, ele deixou os paladinhos tudo perto Deixa por grupo, né? Aqui é grupo 1, grupo 2 Na horizontal Deixar assim que eu tô acostumado a jogar desse jeito Né? E vambora Acho que agora vai rolar, hein? Vamos equipar Mais uma vez E vai rolar o pool Demorou Mas vai rolar, moçada Vamos lá ver se a galera faz a mecânica belezinha Vamos ver como que vai descer a vida do boss Se eu não me engano Aqui é Lush Ou um pool, né? Aqui é Lush no pool E aí eu posso bater Que essa parte é tranquila O comecinho Caralho, velho A vida desse boss descendo Ai, droga Isso aqui tem que levar pra longe Uhul Isso aqui tem que levar pra longe, tá? Tá vendo? Isso aqui que se você toma mecânica Você dança Ó, deu um spellzinho no tanque Mano, usei uma habilidade aqui que Ela me... Caralho, a vida do 226 Desce muito no normal Vou usar a habilidade do pacto aqui pra dar uma curinha Point safe Ah, isso, isso Isso que não pode tomar, ó Você tem que esconder Aí, ó Não pode tomar essa habilidade Isso aqui Alguém ali do outro lado tomou Tá vendo? Aí sujou o chão É só em mim, meu chefia Aqui em cima, Ruligão Que boa A palhinha tá curando meio pra caramba Eu não usei CD também, né? Alguém vai ser marcado mais uma vez No meu dispel não tá tirando A galera tá jogando bem, hein? A essa altura do campeonato também, né? O pessoal que tinha que aprender a mecânica já aprendeu bem Ainda mais... Ah lá, ele tá castando Esconde do cast dele Aí agora pode voltar a bater mais uma vez Aí, ó Aqui ainda pode bater nele Enquanto ele tá nessa... Ele terminou de castar essa barrinha aqui, ó Aí você começa a se esconder Porque aí... Aí quem tomar frontal dele vai dar ruim E quem tomar isso aqui vai dar ruim também Então... Aqui o conselho, um bom conselho é botar a câmera de cima, mano Não pode ficar nesse círculo dele Se você ficar nesse círculo do boss Você também toma... Toma... Hit kill Ali é hit kill Não tem nem o que fazer Só ir na maciotinha O... O... DBM avisa, né? O break loss É tipo, você perdeu o boss de vista Safe do safe E aí... Voltou a pancadaria Tranquilo O tanque vai voltar ele ali pra posição na frente A galera não sujou a sala Foi muito safe 3, 2, 1 Cara, esse... Esse boss gosta de mim, hein? Sujar aqui, velho Sujar perto pra não sair do combate Ele... Pô, montar grupo 2, 2, 6 Vale a pena, hein, galera 3, 2, 1 Às vezes é melhor Nossa, ficou em cima da minha aura Nem teve... A gente nem teve esforço pra curar O Pala... Nossa... O Pala também curando horrores Mata, galera Ah, tomei a habilidade, ó Tá vendo? Aquela habilidade ali Que não poderia... Como eu não escondi dele Sujou de sangue Pô, foi muito easy Pegamos que ânima, né? Os caras pegaram uma placa Mas aqui não foi Tantas coisas, não Vamos ver se a galera vai querer fazer o próximo boss Eu acho que... E aí, rapaziada Não sei o que que os caras tão voltando ali, pô Que isso? Ah, é pra dar roll O maluco querendo dar roll na placa É, galera Aí, boa O tanque foi pra lá O tanque Depois de tudo o que ensinei, Renatal Nossa Me dá aflição demais aí Os caras não... Por que eles tão ali? Que decepção Que cê tão vendo ali Você me ensinou o suficiente Para dar cabo de vários Dos seus latais Hein, galera Verdade Deixou tudo em escombros No seu rastro Já que gosta Tanto da destruição Meu amigo desajeitado Vai deixá-lo Mais que satisfeito Vamos, time Que coisa ser essa? Ninguém importuna O mestre Não Já dá pra matar Esse boss aqui? Não Aqui tem outra luta, né? Esse boss grandão Uma outra luta Já dá pra enfrentar Nem fudendo Eu não sabia Ah, mano Que da hora Isso aqui eu não sabia Eu achei que já tinha Ah, porque a vez que eu fiz Eu fiz diferente Esse boss aqui também é legal, mano Então Nossa, vai ser do... A gente tem que estacar Atrás desse negócio Quem tiver com a marcação Do dash dele Porque eu... Aí o bagulho é doído Esse aqui também é dano em área Não tem tanto segredo A luta contra ele Deixa eu mexer mais uma vez Na posição do meu avô aqui Porque tá uns negócios em cima Eu tô aqui de ladinho Aí Fica em cima Pegou o bagulhinho Bom, nice Porque o próximo boss Ele é um boss Um tanto chatinho Um cachorro Que fica ali embaixo Então matando esse aqui Eu acho que vai ser da hora Vamos lá O time tá bom A galera tá forte O pessoal bateu pra caramba O paladininho Retri mandou bala Tem três paladinos Um tanque Um healer e um retreat Deixa eu ver Como é que o paladino Tá forte Vamos ver Se o xamã Ele é um healer Que ele é muito Emergencial Tá ligado Se O... A luta apertar O xamã É a melhor classe Pra poder subir A vida da galera Ó Quem tá com esse bagulho Tem que ficar junto Tem que ficar estacado Ele já colocou justo em mim Safado Vou botar um totemzinho Ó A palinha tá curando o safe Sozinho Não precisa nem fazer nada Desvia do AWE Anda aqui pra desviar também Não tome danos em área Desnecessauro Não tô precisando fazer nada Deixa o pala O pala tá no conforto O pala tá no combate ali Então ele solta umas skills de cura Ele já Tá bom Aixi Vou puxar um totemzinho aqui Só pra dar um help Pra vida da rapaziada não descer Nessa situação aqui Eu posso até dar uns daninhos Tá vendo ó Vamos bater Tomei essa pedra aqui Alguém que tá marcado Tem que esconder atrás do pilar Tá vendo ó Isso Aí dá um dano grande na PT Ai mano Eu andei E o cara não andou Mano Porra time Tem que andar Velho O cara ficou parado Castando Não viu que eu Essa mecânica é chata Matei o maluco ali Olha lá Ele me marcou com outra pessoa Caralho Eu não sabia que era pouca distância não O cara me viu andando também E não veio atrás né Porra Podia ter vindo né irmão Pouca distância é boa Quarenta e quatro Nossa É mó É mó tempo né Minha mana não tá nem Vou puxar o totemzinho aqui Galera podia dar um behes Ai Safe 4 3 2 1 Olha lá ó Quem tiver marcado Tem que esconder Atrás do Atrás do pilar Ih fodeu Acho que deu ruim Uh Nice Chegou muito Chegou muito Mas o tanque morreu Cadê o druida que não dá o behes No tanque Tá economizando Caralho O druida não deu o behes no tanque até agora Véi Ah tá sem behes Entendi Isso O cara veio pelo mesmo lado que eu Esse cara Eu fiquei triste pelo Arlock Mano Eu matei ele Não lembrava Cuidado Pô é É triste essa vida de 3 2 1 Vai cá E ele Ele atracou justo o healer Ah o cara Fundeu Se o cara quiser tankar Dentro do meu ringue Cuidado Só marca eu Cuidado Puxa um totem Mano Pra salvar Esse totem aqui salva demais Faladino curando 5.2k Só na tranquilidade Eu acabei com a minha mana O cara quase me matou O cara demorou O cara demorou pra sair O cara demorou pra sair Ele ficou moscando Aí eu não podia correr Pra afastar muito dele Porque se eu conseguir sair O druida agora me trollou Eu trollei o Arlock No começo da partida E o druida me trollou Mas acho que eles vão conseguir matar Suave São dois botões Ah vai matar Nice Nice demais Pô desculpa o Arlock Foi totalmente sem querer Mano Eu nem curei tanto Mano olha o que que esse paladino curou Armon Tá doido Pegar o lootzinho Ó Cabeça de O que que é isso É uma missão que eu tinha que fazer Drops não vem Mas itens de missão Tranquilo Galera tudo saindo da raid Ué Ué Não tá bom Que louco mano Galera é isso então Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Uma raidzinha pequena Pra gente ver como é que é Você vê 226 Quanto menor o grupo Melhor pra poder fazer a raid Porque dessa maneira Os bichos ficam mais Teoricamente com menos vidas Né Vida Então mais fácil de matar Galera também tava com daninho da hora Paladino batendo 4.2 4.1 3.9 Isso aqui é dano pra fazer heróico Já os caras tão bem fortes Né E eu curando 2.7 Cara humilde Economizando mana É isso Esse último boss Eu não joguei muito bem não Só que Com o primeiro A gente já tá careca de fazer Né Esse outro eu fiz uma vez só E agora Eu acho que Esse outro eu fiz uma vez Matei Fiz outra vez Matei Acho que eu nunca wipei nele E até agora É a segunda vez que eu vim na raid Né Então é isso Galera muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu mesmo por estarem aqui Por mais um vídeo E desculpa aí Pela qualidade da capa do vídeo Né Porque eu não tô tendo muito tempo Porque eu não tô em casa Nesse momento que vocês estão assistindo Esse vídeo aqui Eu deixei programado E logo logo eu volto E continuo trazendo conteúdo pra gente Beleza? Forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto guys Amanhã tem um vídeo especial Um vídeo bem da hora pra vocês Eu tô louco pra ver a reação da galera No comentário Tamo junto